Bolívar, tem se falado muito nos jornais, em debates, na imprensa, em jantares, sobre parlamentarismo branco. O que quer dizer e qual é o contexto que está sendo usado? Olha, toda vez que o Congresso, a Câmara dos Deputados tem um protagonismo maior na condução da legislação, essa expressão aparece. É um grande equívoco. Muita gente imagina que o presidente da república é sempre forte, que o presidencialismo gera um presidente forte e que o Congresso obedece, passa a legislação. Mas, observando as coisas de perto, nós vemos que não é assim. Você veja, desde que acabou o regime militar, nós tivemos o governo Sarney, que foi fraquíssimo diante do Congresso. Quem tocou realmente a constituinte, tudo aquilo, foi o Congresso. No governo Collor, ele começou com muita força, achando que ia debelar a infração com uma bala de prata, mas logo em seguida, com denúncias do irmão, problemas de corrupção com o amigo Perci Farias, ele se enfraqueceu e ele mesmo pediu a transição para o regime parlamentarista, que talvez tivesse acontecido se ele não tivesse caído. Enfim, você, em qualquer país, você tem momentos em que o presidente está forte, momentos em que o Congresso está mais forte, independentemente de como está formalmente organizado o sistema político. Agora, por trás dessa discussão, quando aparece a palavra parlamentarismo, é óbvio que as pessoas estão preocupadas com a reforma política. Todo mundo sente, ou pressente, que as nossas instituições não estão bem organizadas. E aí começa a história de ouvir o galo cantar, mas não sabe aonde, começam a falar coisas disparatadas. Eu acho útil nós nos lembrarmos que, quando nós falamos em reforma política, especificamente em parlamentarismo, nós temos que nos lembrar de três problemas e distinguir qual deles é mais importante de qual que nós estamos falando em determinado momento. O primeiro problema é a durabilidade de um regime político, quer dizer, quanto tempo um regime político dura sem sofrer um colapso, uma ruptura institucional. Em 1992, 93, quando nós fizemos o plebiscito, essa era a preocupação quase que exclusiva, porque nós tínhamos em mente o nosso próprio golpe de 64 e tínhamos em mente os golpes que tinham ocorrido recentemente na América Latina, na Argentina, no Chile, no Peru e outros. Então, a primeira preocupação é esta, mas no momento não é esta. Não tem ninguém no Brasil preocupado em que vá haver um golpe militar. Então, deixemos esse de lado. O segundo, e aqui agora é muito importante, é a eficácia, a governabilidade do governo. Aí surge a questão do parlamentarismo branco, que o governo estaria fraco, então quem está governando é o legislativo, e haveria um sintoma de fraqueza do presidente, de entusiasmo. Olha, a eficácia depende de fatores muito complexos, e aí sim nós vamos falar de reforma política. Se você tem um regime presidencial, que é baseado numa separação rígida e absoluta em relação ao legislativo, e se o legislativo está dividido em dezenas de partidos, é evidente que você vai ter um problema de governabilidade. A eficácia de um governo nessas condições fica muito limitada. Nós estamos aí preocupadíssimos com a situação econômica do Brasil. Nós temos um desemprego colossal, nós estamos preocupados em retomar o crescimento, nós temos que investir mais para crescer mais rapidamente, e não conseguimos sair dessa armadilha. Nós estamos crescendo pouco, e é evidente que se nós pudéssemos passar reformas mais profundas, mais rapidamente, nós sairíamos mais depressa dessa armadilha. Mas com o regime presidencial acoplado a uma estrutura partidária muito fragmentada, isso não vai acontecer. Então aí é uma questão básica, crucial, de uma reforma política. Eu acho que aí sim cabe a discussão sobre parlamentarismo. Por quê? Porque no parlamentarismo é possível você pressionar o Congresso de maneira legítima, fazendo, se o Congresso não estivesse se comportando de maneira razoável, você pode ameaçá-lo com a antecipação das eleições. O político não gosta de votar e gastar mais dinheiro com uma nova campanha eleitoral. Então a simples ameaça feita ao Congresso de uma dissolução de uma eleição antecipada já faz com que eles se comportem de maneira mais coesa e mais razoável. E a recíproca é verdadeira. Se você tem um presidente, no caso um primeiro-ministro, que é incompetente, o Congresso pode pedir a destituição desse primeiro-ministro, a substituição dele. Então nós podemos caminhar mais depressa, em vez de ficar esperando um processo extremamente complicado, difuso, difícil de compreensão, o chamado impeachment. No regime parlamentarista nós teríamos afastado a presidente Dilma Rousseff em um mês e meio, no máximo. Então a questão da eficácia do governo é de suma importância. A terceira preocupação é que muita gente, com ou sem razão, não se sente representado pelos parlamentares. Então aí surge a questão do voto distrital. Agora mesmo há uma proposta, uma nova proposta de implantação de voto distrital. Por quê? As pessoas imaginam que um candidato eleito por um distrito aproxima esse candidato dos eleitores de uma maneira que o nosso sistema, que é no Estado inteiro, não aproxima. Então a questão da representatividade, da proximidade do eleitor com o eleito. Bom, as três coisas pertencem ao conceito de reforma política. E eu, pessoalmente, creio que é inútil nós pensarmos num aspecto só. Nós precisamos uma hora de uma reforma política, mas tem que ser uma reforma política abrangente, profunda, que toque nos três aspectos e que coloque o Brasil num nível de estabilidade, de eficácia e de representatividade muito maior do que o que nós temos hoje. Enquanto não tivermos isso, nós vamos ficar patinando. Cada reforma a ser votada no Congresso é uma batalha campal, demora, as pessoas ficam desanimadas, criam um desânimo na economia, isto afeta o ânimo dos investidores, que passam a não acreditar que o Brasil vai superar esta crise. Ou seja, as nossas instituições, no meu entender, não são boas para a economia, para o crescimento econômico e para o bem-estar social do Brasil. Esta é a verdadeira discussão. Dizer que há um parlamentarismo branco, só porque o Congresso está atuando com mais vontade, está se antecipando em várias questões, é uma bobagem, não quer dizer nada.